Música Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta sexta-feira, dia 1º de outubro. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Poços de Caldas começa a vacinar adolescentes de 16 anos sem comorbidades contra a Covid-19. Segundo a Secretaria, a vacinação deste público acontece nos quatro postos de vacinação nos bairros até às 1h da tarde e na sala de vacinação do Espaço Cultural da Urca pelo acesso na Avenida João Pinheiro até às 5h da tarde. Ainda de acordo com a pasta, recomenda-se que todos os adolescentes, por serem menores de idade, que estejam acompanhados por um maior responsável. Para receber a vacina, é necessário levar um comprovante de residência, um documento de identidade, CPF, cartão do SUS e a carteira de vacinação. Além disso, a repescagem das pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 também continua em todos os postos de vacinação nos bairros e também na sala de vacina da Urca. E o diretor do Hospital Santa Lúcia esteve ontem em uma reunião com o secretário estadual de Saúde, Fábio Baqueretti, em Belo Horizonte para conseguir manter o credenciamento para atendimentos cardíacos e neurológicos pelo SUS. Para dar continuidade no atendimento, o diretor da unidade foi em busca de apoio do governo estadual. O doutor Assad Neto conseguiu uma reunião com o secretário de Estado de Saúde e Fábio Baqueretti afirmou que vai buscar uma decisão legal para manter os custos dos atendimentos do Santa Lúcia para postos de caudas e também para a região. Desde a decisão do descredenciamento do Santa Lúcia por conta de novos critérios de elegibilidade de política estadual de atenção hospitalar pelo programa Valora Minas, o hospital iniciou uma petição para que pudesse continuar os atendimentos de urgência e emergência para pacientes. O doutor Assad Neto pediu para que as pessoas assinassem a petição para demonstrar o apoio e sinalizar que conhece o trabalho do hospital. E com isso, a mobilização do hospital ganhou força nas redes sociais. Agora a previsão do tempo para postos e região. Céu limpo na manhã de hoje aqui em Poços de Caldas e sem a previsão de chuva para esta sexta-feira. A umidade relativa do ar varia entre 17% e 75%. A temperatura mínima é de 15% e a máxima é de 29 graus. Em Bandeira do Sul, a mínima é de 16% e a máxima é de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 17% e 77%. Em Ipuiuna, a mínima será de 14% e a máxima é de 30 graus. Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 20% e 82%. A primeira edição do Plan Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Outras informações você confere durante a nossa programação.